Pois é, quem esteve visitando o Ceará em ritmo de campanha foi um candidato a presidente da República do Partido Pequeno, o PSTC no caso José Maria Eymael. Pois é, o democrata cristão que aqui esteve fazendo sua pregação em favor da família. Diz inclusive Eymael que se for eleito presidente, ele acredita que está com firme força nisso, vai criar o Ministério da Família para cuidar dos programas sociais voltados para a família brasileira, para as carentes, para que as pessoas possam viver melhor. Eymael até admite a união sexual, também admite, por exemplo, que o aborto seja sim na prática e na lei adotado. Mas, claro, reitera dentro da lei, com a questão do estupro, por exemplo, que a mulher possa fazer aborto. Enfim, Eymael diz que é um pregador da família, é um homem que está atento à conjuntura brasileira, mas principalmente aos humildes. Pois é, Eymael, que é o democrata cristão, comemora também que, por onde tem andado no país, tem recebido o apoio das crianças. O símbolo dele, que é Eymael, agradou em cheio a criançada. Mas ele se esquece um pequeno detalhe, é que em eleição, criança, não vota. E aí, o que é difícil? E aí, o que é difícil?